Tem mais gente pra falar aí, ô Garrafa, tem mais gente pra falar, é, Rodrigo Leite, direto de Tibagi, parece que encerraram as buscas pela menina, mais o, a Isis Vitória, mas parece que o cara fica preso, o sujeito continua preso, né, é isso mesmo, Rodrigo Leite? É isso da Tena, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente, para a polícia o crime, o desaparecimento de Isis Vitória foi um crime premeditado, a polícia já tem provas de que Marcos Wagner de Souza, de 35 anos, tentou comprar medicamentos abortivos 3 dias antes do sumiço da moça, as buscas foram encerradas hoje, mas podem ser...